Bom dia a todos, ou boa tarde, meu nome é Ruberval Valdini, eu sou o CEO da BR Solar. É um prazer estar aqui, aceitando o convite do Grupo FRG para participar desse evento com o Congresso Brasileiro de Geração Distribuída em Salvador. Estarei em Salvador com vocês via a nossa gravação, nossa videoconferência, e em outro momento estarei presente. O meu nome está ligado à energia solar há muito tempo. Desde 1977 eu trabalho no setor. O meu primeiro trabalho foi em uma empresa chamada Fonemates, em São Paulo, que não existe mais. E depois fui para várias, a minha trajetória esteve em vários lugares, fui para os Estados Unidos, a minha formação toda acadêmica veio na área de eletrônica e eletricidade e energia solar. A minha empresa BR Solar foi fundada por mim em 1985 e, antes disso, fui diretor de empresas multinacionais trabalhando nos Estados Unidos e na América Latina. Meu conhecimento na área de energia solar, como disse, é muito longo e a gente tem uma tradição de dizer que o que você aprende, você sempre pode aprender um pouco mais. Então, estou com vocês para falar um pouco de casos de sucesso que nós fizemos nessa trajetória da BR Solar. Boa tarde. Meu nome é Ruberval Valdini, sou CEO da BR Solar e presidente da ABAMA. Quero agradecer à FRG pelo convite de participar nesse evento, Congresso Brasileiro de Geração Distribuída, nessa linda terra de Salvador, Bahia. Estarei com vocês em apresentação, como disse anteriormente, por videoconferência. Então, aqui começa a minha apresentação sobre a BR Solar. A BR Solar nasceu em 1985, uma empresa que traduz no seu DNA sustentabilidade, excelência ética, e transparência, confiança e inovação. Esse é o ponto inicial, que começamos em 1985, atuando no mercado de energia solar térmica e fotovoltaica, com centenas de sistemas instalados em projetos turnkey, ou seja, projetos como o Simon, na América Latina, chave na mão, ou liave em mano. Eu pego a ideia e traduzo em solução. Sistemas residenciais, comerciais, prediais, em sítios, agroindústrias, academias, fábricas e outros, vocês vão ver, ao longo da minha apresentação, a trajetória de projetos que foram feitos nessa experiência de mais de 35 anos no mercado de energia solar. Foquei aqui em microusinas, mas também poderíamos falar um pouco de sistemas maiores. Mas foquei os meus 10 minutos aqui, espero ser breve, e dar um overview da ideia de energia solar prática e uso diário com os seguintes conceitos. Nossa missão é expandir o uso da energia solar, criando soluções inovadoras e economia para nossos clientes. Por que isso é importante no dia de hoje? Todos nós estamos buscando soluções para a redução do custo de energia, seja no nosso negócio, seja na nossa vida, nós precisamos de soluções. E a energia solar tem trazido essas soluções através das resoluções criadas, desde 1900 e criada em 2012, quando em 1997 começou-se a discutir a possibilidade do uso de energia solar também conectada à rede, porque até então se usava a conexão off-grid. A visão da nossa empresa é sempre trazer e prestar serviços diferenciados. Vocês vão ver, ao longo da apresentação, algumas coisas que a gente traduz, como essa diferenciação de produtos diferenciados. A sustentabilidade, a excelência ética e transparência, a confiança e a inovação. É isso que nós trazemos nas nossas apresentações. Projetos de consimulação em 3D é o que norteia a base para análise de um sistema. Por exemplo, você traz a solução na sua casa e gostaria de, no seu consultório, trazer a economia da energia gerada na sua casa em uma microusina. Vamos traduzir o que é microusina. Até 75 kW dentro da legislação como ela está hoje definida. Acima disso, nós chamamos de mini-usinas em GB até 5 MW. Aqui, algumas das simulações de sistemas de 500, 300, que já são mini-usinas, nesses dois casos primeiros, e, nesses de baixo, tudo microusina em situações diferenciadas, com vários tipos de aplicação. O que caracteriza uma instalação em GD on-grid? Conectado à rede, com o consumo da energia para uso próprio e o excedente colocado na rede. Durante o período de uso, o excedente que está sendo gerado vai à rede. E, durante a noite, quando eu não tenho produção, eu recebo da rede a energia que eu preciso. Com isso, no final do mês, eu tenho essa conta de chegar, como todos nós sabemos. Só para dar uma clareada para alguém que esteja aqui e não conhece o processo da geração distribuída. Alguns dos casos instalados aqui, eu tenho um filme que passarei no final, de casos específicos de geração compartilhada. Eu gero no local e posso colocar na minha, no meu escritório, no meu consultório, que é o caso desse aqui, no MEA, um sistema de 14,28 kW pico, funcionando desde há dois anos atrás. Eu tenho um sistema de 30 kW na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem a mesma condição. As diferenças estão em tipos de telhado. Esse sistema de 4 kW, tudo isso caracteriza micro geração. Esse foi o primeiro sistema no Cepel que nós instalamos já em 1992 e que foi o que norteou as condições de uso para análise dentro de uma rede. O Cepel é o Centro de Pesquisa da Eletrobras. A rede estava totalmente monitorada pelos engenheiros do Cepel e daí deu para avaliar como funcionaria isso numa rede. Isso foi dez anos antes da resolução 482, que saiu em 2012. Nós instalamos esse sistema em 2002. Tiveram dez anos para analisar. Casos típicos, como esse, desculpe, edifício comercial. Isso tem centenas de sistemas instalados pelo Brasil, fornecido por várias empresas, não só a mim, com características idênticas a essa. Por que esses casos são de sucesso? Porque o tempo de utilização para implantação de um sistema desse é na faixa de até três meses, quatro meses no máximo. E isso desde o momento que conseguimos a aprovação da concessionária local e a partir do momento que nós colocamos ela em conexão com a rede. Sistemas são os mais variados possíveis em função das variações de instalação e localização. Sistemas maiores em indústrias ou em estacionamentos, em carpotes, até 75 quilowatts, são praticamente a solução ideal hoje para várias empresas que estão buscando a sua própria geração. Aqui temos uma solução de estacionamento em carpote. Qual a solução de carpote, ou seja, cobertura em estacionamento residencial ou em empresas? A solução é que você tenha uma área coberta com dupla função de estar protegendo ali os veículos, dando uma cobertura para os veículos e, ao mesmo tempo, gerando sua energia. O que fica muito claro é que, quando eu não tenho área suficiente, mas tenho pátios para poder fazer a instalação, essa solução se apresenta como uma das melhores. regiões como na Bahia, em locais onde a instalação é muito forte, criaram um sistema desse carpote. Como estamos vendo aqui, é muito simples e muito fácil e pode ser feito com estruturas de madeira, fazendo até uma combinação arquitetônica. Nesse caso específico, instalamos no telhado da casa e mais esse pátio do carpote. Esse 365 é só o carpote. A casa está aqui com outra geração. Aqui tem térmico também, atrás tem térmico também. É uma solução completa. Nós vamos ver aqui algumas das soluções, tanto com bateria off-grid como com geração distribuída. Hoje nós estamos buscando soluções de geração híbrida com os novos equipamentos que estão saindo do mercado. Aqui nós apresentamos soluções off-grid. Isso é uma solução para aeronáutica. Tivemos algumas instalações desse tipo, onde eu uso um banco de bateria. Todo o conceito aqui foi desenvolvido por nós. Soluções localizadas. Isso aqui na Bahia. Foi um dos primeiros sistemas instalados na Bahia. Com soluções locais. Isso aqui na Ilha Grande. Todos esses sistemas, todo esse conceito traduz o quê? Traduz uma solução adequada ao cliente. Hoje, soluções integradas como essa, térmico e fotovoltaico, são amplamente utilizáveis. Soluções térmicas também que nós fazemos com várias opções conjuntas. Isso da Marinha. Esses sistemas, que é uma academia aqui no Rio de Janeiro, colocamos todo o telhado da academia com sistemas solares. Isso na Bahia e algumas instalações de sistemas individuais. Hoje, a geração distribuída está buscando projetos específicos. E a consultoria de projetos em energia solar fotovoltaica tem três características importantes para se considerar num projeto para a solução do seu cliente. Primeiro, saber exatamente qual é a demanda que vai ser atendida. Segundo, qual é o regime que a gente vai fazer a geração para que possa atender a demanda e, se tiver uma sobra ainda, poder fazer uma geração compartilhada. E, em terceiro, com a possibilidade dos híbridos chegando, nós temos armazenamento em bateria. Ou seja, nós temos uma autonomia maior. Então, entendendo o projeto, entendendo a demanda do cliente, as condições de geração, porque muitas vezes a gente não consegue colocar num determinado telhado, temos que usar tecnologias que se adaptem a isso, nós podemos fazer soluções bem adequadas se analisarmos esses três conceitos básicos. soluções como essa, que nós trouxemos para a Universidade do Norte Fluminense, onde há uma rede de iluminação dentro de uma área da universidade que foi um parque experimental. E esse sistema é uma rede em corrente contínua, alimentando toda a iluminação desse parque experimental da Universidade do Norte Fluminense, no Rio de Janeiro. Soluções integradas para bombeamento de água, que é uma geração off-grid, mas hoje está cada vez mais atendendo soluções conectadas à rede em áreas rurais, onde a possibilidade de combinação entre um off-grid, mesmo numa fazenda, eu tendo uma rede interna, às vezes eu tenho locais onde eu preciso de um off-grid, dentro da própria fazenda. eu posso levar a energia para um bombeamento de água em lugares localizados, como esse. Nesse caso aqui, a sede da fazenda aqui sendo gerada com esse sistema, isso foi em Saoipe, na Bahia, e toda a iluminação distribuída interna são localizadas. Na entrada eu tenho sistema localizado, então essa é uma conjunção de soluções integradas e que trazem um sucesso numa propriedade, que pode estar conectada à rede ou não. O que é importante num processo de instalação? O sistema solar dura 30 anos, talvez um pouco mais, nós temos instalações que duraram um pouco mais de 30 anos, e desde esse período a gente fez a manutenção, faz a vistoria de inspeção, mesmo em locais muito remotos. O que facilita a vida útil de um sistema é a manutenção preventiva. E sem manutenção preventiva, eu quero dizer a todos vocês que compram o sistema, pensem na qualidade do que vai comprar, na qualidade da empresa que está envolvida no processo, porque a solução é dada por uma empresa que vai estar aí, no momento que vocês precisarem depois. É uma empresa que, daqui a cinco anos, não sabe se continua no setor fotovoltaico ou vai para outro setor. Isso é importante, quando a gente tem um conjunto de fatores que determinam uma empresa sólida no mercado e que vai atender seus clientes da forma que a geração distribuída em fotovoltaico ou em qualquer outra fonte, como os híbridos, requer. A diferencial em sistemas é simples, é você analisar a necessidade do cliente em locais onde você, às vezes, não poderia estar fazendo soluções, mas você consegue atender com a variedade de produtos que você tem no mercado, uma qualificação técnica do pessoal que está envolvido e a transparência com o cliente. O cliente tem que entender perfeitamente o que ele está comprando, porque, muitas vezes, o cliente pensa uma coisa, da hora a venda é feita de uma forma e, depois, ele não fica satisfeito com o que comprou porque achou que era diferente. Então, é importante essa questão do atendimento personalizado. Aí, na Bahia, a gente está desenvolvendo alguns projetos com parceiros para atender soluções em áreas rurais, como microusinas em áreas rurais, até 75 kW. Microinversores, string ou microinversores, define, como eu tinha comentado antes, a necessidade e a possibilidade de melhor geração. Então, em alguns casos, como instalações internas em locais ventilados, é fácil, mas, quando você não tem isso, o microinversor atende a sua necessidade, porque ele pode ser colocado do lado ou embaixo da própria instalação dos painéis solares. Todos nós já conhecemos essas soluções e sabemos que podemos aprender. Ficou aqui a minha mensagem. Algumas soluções nós vamos encontrar pela frente e estamos sempre aprendendo como resolver essas questões. Espero que todos estejam satisfeitos com a apresentação e gostaria que vocês me perguntassem e tomassem os nossos dados para uma eventual consulta. Ficam aqui os meus dados. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um bom evento. Tchau.